Prontos para mais uma viagem incrível? Olá, Toronto! Tá nevando! Tá frio pra caramba, menos um, sensação de menos nove e neve. Então, ó, luva, capuz, tudo que você pode e vamos nessa! Toronto é a maior cidade do Canadá, tem dois milhões e meio de habitantes, cinco milhões se contar a região metropolitana. É o centro financeiro do país e um caldeirão de culturas. É, agora a neve tem uma apertada, de leve. Tá frio, mas faz parte, né? Você vê que tá tudo ainda neve, muito frio, mas olha lá as plantinhas querendo começar a nascer. Agora, peguei um ônibus pra gente fazer um passeio até Niagara Falls. As caparadas de Niagara, elas ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. De Toronto dá mais ou menos uma, duas horas de viagem, independente do trânsito e da condição do tempo, que hoje é terrível. Tá uma chuva de gelo aqui. A gente chegou aqui num vinhedo, né? A gente chegou aqui pra conhecer uma vinícola do Canadá. Pouca gente sabe que o Canadá também produz vinho. É uma surpresa pra muita gente. E olha que lugar bonito. Bem quentinho, porque lá fora tá um frio de gelar. O grande lance desse vinhedo aqui é que eles produzem o vinho com uvas congeladas. Super gostoso, pra sobremesa, bem docinho. Uma delícia. E a gente vai entrar agora aqui num bar de gelo. Olha lá, temperatura menos 10. Olha lá, aqui à direita é os Estados Unidos e ali já é o Canadá. Pronto. Chegamos. Tá chovendo. Frio. Mas vamos ver as cataratas, né gente? Ai, tá gelado. Ai, que roubada. Papazinho. Olha como é que tá o chão, sente. Tomar cuidado pra não escorregar, ó. Deu pra ver? Vou mostrar melhor. Olha aqui, gente, agora mais de perto, né? E essa é na Ágara Falls. Mal dá pra ver, né gente? Porque a chuva, que é uma chuva gelada. Deixa eu te contar, hein? Programinha de índio. Índio canadense. Tem. Detalhe, as árvores todas congeladas, olha. Congeladas. E você vê que tá chovendo, né? Minha mão, então, ó. Que eu tô sem luva pra filmar. Olha o sacrifício que eu faço por vocês. Mereço um like. Like, por favor. Ah, eu tô sem luva. Eu tô sem luva. O ... E ó. E ó. E ó. E ó. E ó. E ó. Obrigado.